Então pessoal, tudo bem? Sandro Reis. Um vídeo muito bacana com a GT10. Você que chegou no canal aí há pouco tempo, o meu canal, no início, eu ensinava muita coisa de pedaleira, de timbre, enfim. E depois eu vim me tornando um luthier e comecei mais com essa parte da luthieria. Mas eu não estou mudando o ritmo do canal não, tá? O canal continua com luthieria, mas às vezes eu vejo um lance maneiro aí e fico querendo passar pro pessoal. Então, quantos conhecem a GT10, sabem que a GT10 é o seguinte, ela depende bastante do equalizador. E o pessoal que tem GT10 também, geralmente a pessoa faz uma equalização e acaba usando aquela ali, usa uma ou duas equalizações. E o que eu fazia? Quando eu precisava mudar o equalizador, às vezes eu queria montar um novo banco, mas eu já queria aquele equalizador ali. Então, eu tinha que levar todo o banco, né? A gente consegue mudar, por exemplo, o banco 1 pro banco 4. E eu tinha que refazer tudo. Essa forma que eu vou explicar pra vocês, inclusive eu quero agradecer o meu irmão, meu amigo Nando Lopes. A gente só se conhece pelo YouTube, mas é um cara que eu considero um irmão, um parceiro. A gente tá sempre trocando ideias, a gente tá sempre junto aí. Muito obrigado, Nando Lopes. Vou deixar também o link do canal dele aqui. Ele que me ensinou essa situação na GT10. Então, por exemplo, você vai pegar, você vai transferir só o equalizador. Então, por exemplo, eu tô lá no U01. Eu quero botar no banco, deixa eu ver aqui, U03, U01, sei lá, o que for. Eu vou mostrar pra vocês ali. Então, eu vou transferir só o equalizador. E aí eu começo a montar aquele banco. Eu achei uma sacada muito legal. Como a GT10, como eu disse, é uma pedaleira que depende muito do equalizador, a gente faz uma equalização ali que a gente acha que é padrão, cortando um pouco de grava, um pouco de aguda. A gente sabe que a GT10 tem essas sobras. Tá bom, pessoal? E eu achei muito legal. Mais uma vez, obrigado, Nando. Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, aqui tá o seguinte, pessoal. Vocês notem que esse preset que eu tô usando, eu tô com compressor, pré-amplificador, equalizador e reverb. Então, vamos aqui no equalizador. Repara como é que tá a onda dele, tá? Então, vamos supor que eu quero pegar esse equalizador aí. Vou escolher um qualquer aqui, por exemplo. Eu quero levar lá pro 3 no patch 4. Você nota aqui que tá diferente, tá vendo? Tá diferente. Olha o equalizador como é que tá zerado ali, tá? O que que vai ser feito? Você vai... Por exemplo. Eu tô aqui no banco 1. Não que eu tenha que estar no banco 1, mas eu quero esse equalizador do U01, 1, tá? Eu quero esse equalizador com essa onda aqui, lá no U03, 4, por exemplo, tá? Você nota que mudou aqui e o que eu tenho é esse equalizador aí, tá? Então, eu entrei no equalizador. É muito simples. Agora eu aperto o display aqui. E aí você vai na bolinha aqui e você vai começar a rodar aqui. Ó, não... Aqui você nota que já apareceu, ó. O U03 e tal. Não é aqui não. Vai aparecer aqui onde tá escrito Kik, tá? Ó. Eu quero... Ó, já apareceu ali, tá vendo? Ó, U01. Eu quero U01 do banco 1, tá? Porque tem U01 do banco 2. Aqui, ó. U01 do banco 3. Vou voltar aqui no banco pra você entender melhor. Ó. Eu tô aqui no banco 1. Então, eu tenho U01, banco 1. U01, banco 2. U01, banco 3. U01, banco 4. Então, eu quero o do banco 1, tá? Então, vamos lá. Equalizador. Então, vamos lá aqui, ó. Rodilhando aqui a bolinha. Quando aparecer lá, eu quero U01. Aqui tá o banco 4. Eu quero o do... Eu quero o equalizador do 1. Tá aqui, ó. É simples. Agora você vem aqui pra salvar um toque, dois toques. Simples assim. Você nota que não mudou nada aqui, tá? E o equalizador... Agora eu aperto o display aqui. Olha lá. Eu achei muito legal. Espero que vocês tenham curtido aí. Espero que ajude a vocês. Eu achei muito bacana essa sacada aí. Então, pessoal. É isso aí. Mais uma vez quero agradecer o Nando Lopes. O Nando Lopes foi uma coisa engraçada. Rapidamente, eu comecei a postar porque eu, particularmente, eu acho o GT10 um pouco difícil de timbrar, de você entender ela. Então, quando eu comecei a descobrir alguns timbre, eu comecei a postar. E ele procurando também por timbre, ele achou o meu canal. Só que hoje, ele me dá muito mais dicas do que eu dei pra ele, ou do que eu fiz no canal. Porque ele é um cara que timbra a pedaleira super bem. Ele toca pra caramba. Tem vídeo aí da gente tocando junto aí no canal. A gente fez jam e tal. Então, mais uma vez, obrigado ao meu mano Nando Lopes. Obrigado a todos aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram. E tamo junto. Até mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe.